Música Música E aqui Deus vai dizer Como sempre me oferecer Deus ponho nas minhas mãos para partir com meus irmãos Deus torce o trabalho aos seus sonhos para o meu peço e feliz neste dia por Cristo o contexto de Cristo e o que é Deus orar em alegria Música